A maior injustiça praticada contra o povo do continente africano É dizer que eles têm de serem lembrados pela exploração da escravidão e do trabalho escravo Podemos mudar para uma das fases do trabalho na humanidade A África é o berço da economia e das riquezas A África é o berço do capital E da democracia quando se trata de discussão de direitos e deveres E de igualdade, de liberdade A África é o berço do som e da música deste mundo A África é o berço do capital A África é o berço do capital A África é o berço das culturas e das artes A África é o berço do capital A África é o berço das relações, das religiões e da fé Da espiritualidade e da crença da vida após a morte A África é o berço das famílias e da vida doméstica A África é o berço do capital A África é o berço da vida social e comunidade A África é o berço do capital A África é o berço do capital A África é o berço das tecnologias e dos instrumentos humanos A África é o berço das tecnologias e dos instrumentos humanos A África é o berço do capital 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 A África é o berço do capital